Os órgãos competentes também não estão entendendo não. O serviço está grande, uma operação de fiscalização de posturas, mas a Guarda Civil Metropolitana e também a SMT, Silvia, causou burburinho esse final de semana aqui em Goiânia. Eles começaram na Vila Redenção, passaram por alguns bairros e terminaram lá no Parque Amazônia, Silvia. Teve muita apreensão de cadeira, mesa, autos de flagrante. O pessoal está aproveitando, não é só questão de máscara não. Estão estacionando em qualquer lugar, em cima de calçada, como se não tivesse mais lei, entendeu? Como se não só tivesse encontrado a cura da Covid, mas também tivesse liberado tudo, entendeu? Tudo agora não está valendo mais nada, então vamos para lá. Ao meu lado, está o Vilmar Rodrigues, que é da Guarda Civil Metropolitana, responsável por essa operação. Está de se assustar, né, Vilmar? Boa noite, Rodrigues. Está de se assustar. Só que tem uma coisa, Silvia, assim como o Goiânia é muito tranquilo, muito susto na montanha-russa, pelo menos aqui não tem malcriação, não. Eles pedem para colocar a máscara. Coloca na hora, Rodrigues. Coloca. Boa noite, Silvia. A gente, nós não tivemos dificuldade em estar cobrando aí, apesar de ter encontrado muita gente sem máscara, mas não tivemos dificuldade em eles estarem atendendo o pedido nosso, a solicitação de estar fazendo uso da máscara. Vocês foram em bares, foram também em distribuidora de bebidas. Como é que foi? Conta pra gente. Bom, essa operação, qual foi denominada aí, a Operação Saturação, que foi estipulada pelo Comando Operacional da Guarda, ela teve início na sexta-feira e finalizou no sábado. E englobava aí os órgãos fiscalizadores da Prefeitura, que era a AMA, a Fiscalização de Postura e a ECMT, juntamente com a Guarda. Nós, como eu disse, começamos na Redenção e finalizamos no Parque Amazonas. Olha, tinha em média até 30 pessoas que nem levada a máscara para o local tinha? Isso, nós tivemos em alguns lugares que as pessoas, às vezes, estavam com a máscara, mas estavam no carro. Chegava, cobrava a máscara, desçava a máscara. Não, você está no veículo, está lá dentro da moto, em algum lugar, menos onde deveria estar, que era no seu rosto. Pois é, Silvia, estação é complicada. A da Goiás está com índices alarmantes, né, de casos de Covid-19. E as pessoas desse jeito, bebendo, tranquilamente. É de se assustar, né, Silvia?